My Vibe Music Eu confesso que tu me deixas bem louca Mas me respeito e te peço não me provoca Porque sabes que eu tenho alguém E o que tu queres não é de bem Não, não, eu vou ter que dizer que não Não vou cair nessa tentação Eu posso até ser louca por ti Mas vou continuar a resistir Eu já te disse que eu não quero Então porquê que estás a insistir Se eu não quero? Desiste porque eu não quero Eu já te disse que eu não quero Demonstras querer, demonstras prazer Adoro quando dizes que estás louco pra me ver A tentação se mistura com a razão Ficou confusa entre a mente e o coração Eu não quero Ou melhor não posso Continuar com isto assim Só vai ser pior pra mim Eu não vou Negar que és pura tentação Não vou Não vou Pôr na minha mente a traição Eu posso até ser louca por ti Mas vou Continuar a resistir Eu já te disse que eu não quero Então porquê que estás a insistir? Se eu não quero Desiste porque eu não quero Desiste porque eu não quero Eu já te disse que eu não quero Não, não Não, não Não, não Desiste porque eu não quero Eu já te disse que eu não quero Então porquê que estás a insistir? Se eu não quero Desiste porque eu não quero Eu já te disse que eu não quero Baby eu não quero Não quero Eu já te disse que eu não quero Eu já te disse que eu não quero